Então, de nós buscarmos esse conhecimento, às vezes você não tem um pai, um pastor, alguém, não é que você tem que, então, menosprezar as pessoas, vai buscando a pegada de pessoas que trilharam caminhos semelhantes antes de você. Mas eu acho que o grande diferencial é isso que você falou, sabe, Douglas? Um coração ensinável, curioso, com vontade de aprender, né? Quando eu tomo uma bronca, eu fico muito feliz. É. Porque a Bíblia fala que o sábio tem que ficar feliz quando eu tomo uma bronca, só os burros que acham ruim. O tolo, quando ele toma uma bronca, ele fica nervosinho. Não, quando eu tomo uma bronca, sabe, assim, eu estou tomando uma bronca, a pessoa parou para me dar uma bronca, entendeu? E olha só quem é a pessoa, olha a capacidade, né? Me ajudou muito o pastor Jorge Linhares também, né? Porque o pastor Jorge Linhares é uma das pessoas muito mais bravas que já existem. Então, assim, ele é muito amoroso, mas quando você trabalha com o pastor Jorge, agora o pastor Jorge me deu tantas broncas que eu nem sinto hoje. Então, assim, foi bom para ele. Calejou. Você fica casca grossa, você não derrete, sabe, igual açúcar. Não, os ministérios açucarados, qualquer coisa a pessoa achar ruim. E você saber quem é você, né? Quando você tem essa consciência do teu chamado, que Deus está falando com você, isso é muito importante, porque você para de perder tempo com bobagem, Douglas. Eu li um livro chamado Obrigado pelo Feedback. É, muito bom. E aí ele falava uma parada que mexeu muito comigo, ele falou assim, ó, se você fica bravo com o Feedback, ou se você agradece o Feedback, depende de como você se enxerga. Ele falou, se você se acha uma pintura pronta, né? Sua capa do seu livro aqui tem uma pintura, né? É, é o Van Gogh. Se você se acha que uma pintura pronta, então imagina, você vai lá no museu, tem essa arte, é Van Gogh? Tem essa pintura lá. Se essa pintura está lá e eu vou mexer nela e falar, não, está errado isso aqui. Isso é um crime, isso é uma agressão, isso é uma destruição, né? Isso é vandalismo. Você está vandalizando. Agora, se isso aqui é um rascunho, né? E você vem e fala, cara, se a gente apagasse aqui e colocasse assim, aí é uma melhoria. Ele falou, então, como você se enxerga? Pronto já uma pintura ou você se enxerga como alguém em construção, sendo santificado? Ele falou, porque se você se enxerga um produto pronto, Feedback é agressão. É agressão. Então, Jesus chama para um movimento de aprendizado, vão e incindem o que eu lhes ordenei. Então, discipulado, por definição, é um movimento de aprendizagem. Esse era o grande desafio dos fariseus, que se achavam mestres na lei. Prontos, né? Prontos. E aí a fala de Jesus era agressão, né? É, Jesus não veio chamar mestres na lei, ele veio chamar aprendizes da graça, aprendizes, discípulos, né? E aí os caras estavam cheios de si, e mais, não só cheios de si, como colocavam jugo pesado nas pessoas. Eles não só se achavam prontos, se achavam os tais, como eles exigiam das pessoas o que era impossível ser praticado. E Jesus falou que quem exige do outro algo que o outro não pode sequer fazer, isso aí também é uma atitude demoníaca, né? Ele denuncia isso em Mateus 23. Então, Jesus tinha misericórdia. Ó, eu não posso falar porque vocês não podem suportar o que eu vou falar. Então, faz parte também do feedback de quem está orientando o outro. Sim, como dar esse feedback. Você só pode exigir cobrar de uma pessoa que ela realmente tem potencial para melhorar. Se você começa a exigir uma coisa que também é impossível aquela pessoa fazer, é um outro exagero que eu acho que a Bíblia também coloca uma moldura muito clara para nós. É, muito bom. Eu vi o pastor Estevam Fernandes, João Pessoa, um cara maravilhoso. Nosso paizão. Meu Deus, um cara maravilhoso. E ele falou assim, que naquela parábola que Jesus conta, que tinha o dono da vinha, e aí ele chega lá, não está produzindo, ele fala, vou cortar tudo. Aí o que está cuidando fala, não, me dá mais um tempo, né? Me dá mais um ano, depois se não der, aí você destrói. Aí ele diz que ele cava e ele aduba para que cresça mais, para que quando Deus vier, né? E aí ele fala assim, então qual é o segredo do crescimento? O que é adubo? Ele perguntou na pregação, né? Adubo é fezes, né? Então o segredo do crescimento é transformar fezes em vitamina. Grande pastor Estevam. Eu acho que ele é o pastor Estevam Fernandes, né? É o pastor Estevam. Então ele começou a falar disso, de você conseguir a capacidade de pegar críticas e transformar em vitamina. Sim. Pegar um feedback, às vezes, mal dado e transformar em vitamina. Achei isso maravilhoso. Isso é muito legal. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.